Alô, Tukuruí! Sejam bem-vindos, mais o nosso trabalho! Nosso bregaço diferenciado! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra quem não me conhece Eu, eu, eu sou Simone Canas Eu sou invencível Fala, minhas fibizadas de Itucuruí Oi, vida Fique sabendo que cê fala da minha vida Que eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi, vida Fique sabendo que cê fala da minha vida Fala aí, cê não chega, bebê Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrer Que eu não tô vendo Se eu tô sofrendo, eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo, eu tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Segura, segura o velho Segura o velho E é tudo nosso, nada deles, bebê Chega pra cá, minha serra A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar as notícias que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas E sombra A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus rolos E depois só rua, rua Vem com a morada Vem com a preta, sim Cinco da manhã o dia amanecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Unido de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô falando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Toca o sax, bebê Joga pra lá e pra cá Joga pra lá Eu apresento a vocês Rafa e o Sancher Impedida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde A vinha quer sentar Pus cria Pé de putaria Que eu vou te dar Gostosa Toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Ela pede pro guia Dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta, 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 senta Vai, bebê Ela pede pro guia Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Vai Toca o sax, bebê Joga pra lá e pra cá Você hoje não é mais A saudade que tirava Minha paz Não adianta Apelar Sair passando Parra e beijo E não vai mais Me machucar Você pede tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidando Cuidando Me amando Assim vai Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Sucesso vem com o Maranhão de Camitão Ah, mas é bom demais Joga pra lá e pra cá Vambora, vambora, vambora O que ela esquece tá pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Ataca nessa nóbia dentro do gol Vixe, igual com esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque ela esquece tá pra mim Lógico que eu vou Ataca nessa nóbia dentro do gol Vixe, igual com esse popô Vou te amassar dentro do gol E aí, tá novinha que meus coração Olha como que o jogo virou Qual vem a M40 em casa, mas ela só quer Peão de gol, e vejam se tá se perguntando Por que que a vida é assim Mas com o placa sem esse novinha Os pais ferrar só assim Porque elas caceta pra mim Mógico que eu vou Tá com a casa nova dentro do gol Mexe com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou Porque elas caceta pra mim Mógico que eu vou Tá com a casa nova dentro do gol Mexe com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou Vai! Rafael Sances! O quê? Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria A TV rolando Várias bebezinhas Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria A TV rolando Várias bebezinhas Tá dizendo que é perverso Mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa Como é que é? Recebem cíveis! Quebra tudo Bora, bora, acho que a meta Vem, bebê! Foi no beco do meio Já louco Bato, rosa, língua Parecendo com a boquinha Música Me faz isso Quebra tudo Esporto o quê? Joga pra lá e pra cá Joga pra lá e pra cá Quem é? Quem é? Quem é? É a moral de gaveta Segura ela Quem gostou da moral Joga você pra cima E dá um grito Do Curuí Muito obrigado Bebezada Pelo carinho de vocês Pelo carinho de vocês Pelo carinho de vocês Pelo carinho de vocês